Olá, bom dia! Muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos, né? Vamos dar um enfoque aqui no nosso módulo de GPS com diversidade aqui. Ele utiliza aqui de entrada duas antenas ativas de GPS, né? Aqui está uma, aqui está outra. Ele usa o módulo de diversidade e compensação e proteção por antenas, né? Então ele usa o sistema 1 mais 1. Mesmo que um upfall entre em curto, ele continua utilizando a outra e vice-versa. Aqui é o sistema de dados coletados, ó. Aqui é um item aqui bacana aqui, ó. A constelação, né? Os dados. E aqui é o item bacana aqui, ó. É o pedop aqui. 1.9. Ele tem esse valor aqui que está aceitável, né? Está tendendo a ser excelente. Porém, olha que legal aqui, onde a gente está aqui, ó. Ambiente indoor aqui, ó. Embaixo de um alaje e em cima ainda tem um telhado ainda. Cerâmica no laboratório aqui, ó. A janela está lá longe, lá distante, né, ó. Para a gente visualizar lá. E é isso aí, gente. Quer ver, ó. E aqui está a escala de... Do pedop aqui, ó. Para indoor a gente está dando 1.9, ó. Está melhor do que bom. Está entre o excelente e o bom aqui. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí, um abraço aí, tá bom? Gostou aí, ó. Curta aqui nossos vídeos aqui, nosso canal aqui. E deixe seus comentários. É um produto excelente aí para... Mácanas de rastreamento, coletadeiras, né? Sistema agrícola, etc. Muito obrigado, um abraço aí. Ah, e serve também para coleta de dados em sistemas celulares. Está bom que eu esqueci de falar aí. Para drive test aí. Para sistemas 3G, 2G, etc. Muito obrigado, um abraço aí. Obrigado.